Olha galera, aqui é uma CB Twist, dos modelos mais novos, mas aqui serve para todas as motos. Seguinte, quando o parafuso tiver com essa parte aqui mais fina do que a ponta dele no meio mesmo, observe a diferença. Como aqui está mais fino do que a ponta dele. Quando for fazer a montagem, vocês visualizar dessa maneira, então tem que substituir pelo novo. Porque se não, acontece isso, vai quebrar dentro o parafuso. Ok? Quando estiver dessa maneira, vai estar mais fina aqui, certo? Tem que substituir o parafuso, porque se não, vai acontecer dessa maneira. Beleza? Aqui é somente uma dica de reparador para reparador. Show!